Bora pra parte 3 aqui do Road Night 6 Estamos aqui no meio da estrada e olha só, cara Estamos na limusine da Sônia A gente já tá como? A gente já tá como? É, cara Já bebe alguma coisa? Já, vamos começar bebendo um negócio aqui e tal, cara Vamos entrar no clima Ó, ela só mandou aquele no final da parte passada Bem-vindo à minha limusine, cara Vou tomar aqui, ó Deu pra recuperar um pouquinho de energia, cara Ah, e se tiver alguma coisa pra roubar, dessa aí tu rouba Não, cara, vamos falar assim Não, vai roubar sim Nunca tive numa limusine, né É, eu tô Eu não sei nem qual é o meu segredo, né, cara Nossa, Narciso canta, né Não, cara Na real, a gente não conheceu ela Ah, eu podia dizer, né Quem é você, Sônia Não pretende, Chugur Agora relaxa Você deve estar exaustada de estar na rua Ah, é mesmo, dorme A gente tá bem descansada Eu adorei o sotaque dela, cara Não, cara, eu acho que eu tô bem Tem Tá, cara Vamos dar uma olhada o que a gente pode fazer aqui, então Parar pra cima Quero pra cima, cara Tipo, nossa, eu sou muito maravilhosa, sou muito rica, sou muito perfeita Ah, aqui nunca quis fazer isso, cara Oh, top Eu sou o rei do mundo Tá, cara, olha isso Tá Tá com uma alta velocidade com esse vento grande, assim Bandeira, e é todas as revistas sobre ela, cara Nossa Vamos lá, vamos voltar aqui Que caçamba fedida Uau, cara Tem um bicho nos meus dentes, cara Que vista De botar isso, cara Uh-huh Yep Do me favor e grab one of those fan letters beside you Don't like to touch them much myself Olha isso A galera mandou coisa escrita com aquela... Ah, mas deve ser o assassino Lembra que ela tinha sido ameaçada? Watch your back É Toma cuidado, Sônia Olha isso, cara Watch your back Quem manda a carta com texto de revista, assim, colado, é assassino Cuida, que eu vou te pegar Vou te pegar, ficou meio subentendido, mas tá bom A gente dá a real, que é pra ela se cuidar, cara O que você é melhor Que ela é mais caçamba de lixo, ó Não Meu Deus, ela tem uma pilha já Caraca, velho Você recebe sempre coisa assim? Um dia, quase todo dia Isso é o que eu peguei, Adam Meu guarda e driver As irritante as ele é Olha lá Ah, não Já tô querendo que o taxista pegue logo ela É, vocês lembram que ela é uma pessoa alinhada ao presidente Tirak, né? Ah, ninguém deveria te ameaçar, né? Ah, é provavelmente uma dessas brigadas blusas ou suportes de flores liberais Ela é governista, safada, né? Espero que esteja certa, como você sabe Eu não estou recebendo letras por 10 anos, Snookins Mas aqui eu ainda estou Sônia? O que é isso, Adam? Como é que eu tenho um momento aqui com o meu maior fã? É hora Tá na hora do que, velho? E olha o comando, sentaram a bundinha então, vamo lá, né? Vamo sentar a bundinha pra assistir, porquê? Mas isso vai ser muito difícil Olá E a musiquinha não é muito da CNN, né? E agora, para o reportagem de trorado da adolescente Infelizmente, nós temos adolescentes E blá 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 Você pode me perguntar o que você quiser Você sabe, certo? Eu estou aqui para você Será que ela não está com interesse nele porque ela está investigando agora os adolescentes que estão desaparecidos, né? Hum, pode ser que ela esteja fazendo até uma matéria, né cara? Essa aí é uma caçamba, né? Tá, eu tenho uma pergunta, velho. Você faz notícias sobre os jovens fugindo ou dicas sobre como vão te sobreviver na estrada, cara? Não, essa daí está de limousine, que dica ela pode dar. Pela montanha, cara. Então, quando tu puder já pula fora dessa limousine aí. Vocês viram, o mapa indica que a gente está indo para o norte, eu acho que a gente está indo para a montanha, né cara? Jovens vão ficar se as flores vencerem, é melhor não provocar ela, né? Você deveria tentar no jornalismo objetivo. Ou montanha nacional sem chance, cara. Hum, essas duas são provocação a ela, né? É. Hum, vou botar a montanha nacional só para desenvolver isso aqui. Hum, como é que eu chamo o Adam? Caralho, tem que chamar ele por aqui, velho. Tá. Meu Deus, cara. Eu sou asquerosa, meu Deus. Que nojo, cara. Por que a gente está reduzindo a velocidade? A gente está indo para um ponto de segurança de segurança. Parece que há outro protesto. E pensar que isso era uma boa nação totalitária. Hum, meu Deus. Como existe gente assim, né velho? O que eles estão protestando? Provavelmente o Tyrak tentando roubar a eleição. Ou o Tyrak aumentando o seu libertades civil. E ela acha ótimo apoiar isso. É que essa típica pessoa assim, enquanto ela tiver a limousine dela, com o champanhe dela, O Tyrak está de boa, né? Para ela está ótimo. Não interessa se para as outras pessoas a coisa está enfiando, entendeu? Olha a galera lá fora, velho. Uma boa galera aí no posto de controle, né? Muito bem, velho. Eles não gostam de você, velho. Vai começar protesto, velho. Vá, está merecendo uma tomatada nos beijos, né? Não irrita essa galera, né? É, vocês deviam escutar lá. Caraca, eu estou jogando pedra na limousine, velho. Eu também, olha o que ela falou. Eu acho que a raiva é justificada, Sony. É bom a gente não brigar com ela, para que ela não nos entregue para a polícia então. É, velho. Vamos ficar bem? Ela já está bem acostumada, velho, a ser destratada ali, né? Não, cara. Que bonita coisa de vir para cá, você tinha que estar na rua mesmo, cara. Só que esse é péssimo. Não vai brigar com ela. Ah, dane-se. 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 O que você sobra, velho? Ah, a polícia está espontando ela, velho. É que ela tem todo o apoio da polícia, velho. Ela é pro governo… Então, né… Ah, sim. Maravilhoso. Estamos adorando tua companhia. Diz que tu é, diz que tu é. Cara… Tá, não quero mais ficar aqui mesmo. Ah, essa chinelona aí. Ah, não quero mesmo. Deixa eu mover o travesseiro. Olha a pita. Olha aí. Vê se não tem mais um dinheirinho aí pra pegar também. Vamos ver, cara. Vamos… Eu vou dar uma garrafada na cabeça dela. Supial que tiver aqui, cara. Que seja, até nunca mais. Não é muito lixosa, tá louco. Não dá não. Não dá não. Nossa, sozinha, né? Tchau. Party, party. Sozinha. A gente tá muito perto da fronteira, velho. Caraca, mas por que que não vai rolar bom? Por quê? Elomilolô me diz por quê. Olha lá. 9km dá pra ir a pé. 9km, eu tô correndo. Dá, cara. E a gente tá chegando perto da montanha mesmo, né? 10k é só meter o pé. Ó, a gente tá 34% com a Sônia, velho. A gente melhorou a relação com ela. Ó, agora azedou, né? Tá no 34%, mas azedou muito, né? Deu, tá complicado agora. Vamos lá, ó. Ih, olha ali. Que a gente tá cansando, né? Agora é... A gente desbloqueou a conquista, já chegamos, né? Agora é só montanha, então é mais complicado esse trecho, né? É, correr 9km de montanha assim, mas já não é... Não vai ser fácil, né? Ah, não é tão easy. Vamos lá, velho. Vamos ver o que vai ter aqui. Tem uma trilha, pelo menos, pra gente subir, né? Tu consegue ver a direção... É, tá com cara disso aí. Tu não consegue ver a direção pra onde tu tem que ir, nem nada. Não, vou... Tem um dos caminhos, ó. Esse aqui tá bloqueado, né? A gente não vai ter como passar, né? Não tem como abrir, né? É. É, vamos ter que seguir aqui pela trilha de fora, né? É, acho que ele vai te dar um caminho correto pra ir. É, até agora o game, ele tá até em alguns aspectos bem linear, né? Uhum. Mas, o que tá fazendo a diferença é a galera que a gente tá encontrando, né? É, e o diálogo que tu faz com eles, né? É... Vamos ver. Eu acho que é por aqui, velho. Ah, deslizar pra baixo, velho. Caraca, passou um caminhão ali, cara. Passou a polícia e um caminhão, mano. Será que não é o John ali passando, né, velho? É, eu pensei também. Vamos seguir, velho, vamos seguir. Eu acho que é pra aquela direção que a gente vai, então, né? Não vai dar pra ir por cima do tronco aí, não? Acho que por aqui, ó. Por aqui e por cima do tronco, você pode ir por baixo, não é mesmo? É, cara, você pode seguir pela trilha, né? Porque é complicado, velho. Bom, eu certamente já teria me perdido. Olha a cachoeira. Tem uma cachoeira aqui, velho. Ah, já tomou um banho, né? Se for possível. Olha que bonito. Olha só, velho. Tem um rádio aqui. Hum, a gente pode ter que... A gente acabou de pegar essa, cara. Vamos tocar essa. Tem alguém em volta, será? Não, cara. É só pra gente ficar relaxando, ó. Uma bola ali, não tem? Tem. Olha só, velho. Ah, cara, gostei desse lugar, né? Ah, gostoso. Mas a gente vai ter que seguir viagem, cara. Mas eu ficaria aqui um pouco, viu? Deixa eu ver, cara. Deixa eu... A gente pega a nossa fita de volta, né? Olha quanta fita a gente ainda tem que pegar. A gente só pegou quatro, né? É. Ah, vamos nessa aí. Agora eu sei desse lugar, meu. Deve ser de alguém. Alguém deve estar aqui por perto. Passaria um domingo todo ali, concorda? Pescando, comendo lanchinho. Nossa, certeza. Mergulhando. Aí já não é muito, né? Mas eu só... É, já não ia mergulhar ali, não, velho. Que ali você mergulhou. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Cara, tem uma vista bonita, ó. Segue por lá, ó. Tem outra queda d'água. Engraçado é que a vegetação parece de inverno. Quer dizer, não é o problema, né? Pode ter uma cachoeira no inverno, mas eu digo... A sensação que me deu é de um domingo de sol quente, mas a vegetação em si é de frio, né? É. Ó, tem uma população que despeja alguma coisa ali. Tem, tem um pedaço de cano no meio da água. Não, então bem capaz que ia entrar nesse lugar aí. É, pensando bem. Não dá pra entrar nisso aí, não. Ah, a gente pode fazer uma pichação, ó. É, revolta. Vá votar e só confia em si mesmo. Vá votar, cara. Todo mundo vota. Voto nulo não, pô. Que isso, cara? É vá votar e aí ficou no... No voto, no... Ah, no voto, no voz. Sem voto, sem voz. Tá certo, cara. Tá certo. Já tava revoltado. Eu tinha botado o negócio errado. Vamos lá, o que que tem aqui? Qual o perigo que vai a gente ver com? A polícia tá procurando os jovens, velho. Os jovens mochileiros, né? É meio que... Como toda a ditadura, né? É meio proibido o cara sair do lugar, né? Isso aí, caminhar pela estrada. Tá, vamos lá pela estrada, então. Corre o risco da gente ser parado, né, mas... Pela polícia aqui, né, velho? Ó, a gente segue subindo, cara. E aí? Zero quilômetros. Será que a gente vai conseguir passar pela fronteira, velho? Meu Deus, será que com ela a gente vai passar? Ah, e se for, vai ser da hora, velho. Será que a gente tá no final da história, pelo menos dela? Talvez tenha depois que ainda cruzar com ele. Olha aí, a gente já tá na montanha, cara. Gente. Eu sempre em jogo penso que alguma coisa muito ruim vai acontecer, né? E que ela vai voltar pra 400 quilômetros atrás. Olha lá, tem uma filha, uma filha, uma filha... Seria ódio de ser uma filha no meio do nada. Uma fila de caminhões, né? Que é o posto de controle, velho. Tem um agente ali, né? Tem um guardinha ali. Mas não tem outro caminho pra gente ir, velho. Será que dá pra passar sem falar com ele? É, tu cruzou, né, já? Marinho, fala com ele, vai reto. Vai reto! Vou passar, cara. Não dá não, velho, não dá. Não, vai embora. Vambora! Forçar a entrada no caminhão. Não, ok, vai embora daí. Olha lá, velho. Dá pra ver daqui, olha lá a fronteira, cara. Meu Deus. Será que a gente consegue ir a pé? Eu acho que não consegui ir a pé não, Gabi. Eu acho que a gente vai ter que ir em algum caminhão, hein? Ah, então vai. Agora que entendi. Tu não pode ser visto. Vamos ver, esse caminho é seu. Ah, ele pode dar um grito ali. Acho que era melhor voltar aí. Não, sai daí. Volta e vai naquele, forçar a entrada daquele onde... Ai, não sei. Ai, cara. Esse aí pode gritar, ei, ei. E o cara pode ver que eu tô forçando. Agora é arriscado, hein, galera. Não, vai arriscado, vai, vai, vai. Quando der pra... Esse aqui, né? Esse aqui, né? Vai sair, vai sair. Uh, o jogo carregou, hein? Será que vai, hein? Só que talvez eles abram pra vistoriar, né? Eu tô na dúvida se a gente vai conseguir passar nesse... Posto de controle aqui, velho. É que tá algum cara que se a gente pedisse pra aquele maluco ir em pé ali, ele ia gritar, ei. Eu também tô achando. E aqui, cara. Aqui. Atrás da caixa. Eu pra esconder, hein? A gente se escondeu aqui, hein? Não é possível mexer aqui, então. Aqui a gente tá bem escondido, né? Ih, as cartas estão se mexendo. Ai, velho. Vai pro fundo, consegue ir pro fundo. Não dá, a gente tá preso aqui. O que será que vai dar, galera? Não te mexe. Para de mexer. É detetor de movimento, não te mexe. Isso aqui, isso aqui, velho. Caraca, velho. Nossa. Uh! E tem dois pontos de verificação. Ai, velho. Tá complicando com... Vê se em volta tem alguma... Ih, já era. Ai, cara, a gente não tem lanche, velho. Para de te mexer, então. Ai, você devia ter lanche, né? Ai, deixa eu ver alguma coisa, velho. Porra, pegaram, gente. Não, a gente conseguiu sair pela... Pela portinhola, cara. A gente saiu pela portinhola. A gente tem que voltar, velho. Caraca, a gente tá aí embaixo do caminhão, velho. Chocada passada. Oi. Nossa. Sessor de respiração, cara. Segurando a respiração aqui. A gente não tinha energia suficiente, cara. A gente não tinha energia suficiente para segurar a respiração. Gente, que pavor. Não. Caraca, é depois da eleição isso aí, velho. Ah, a gente tava tão perto de fugir do país, velho. Ah, faltou energia ali. Véi. No, ela foi presa na fronteira, cara. Ai, tá. Consegui, cara. Agora... Foi de lascar, velho. Não é possível, cara. Agora deve continuar com o menino, provavelmente. Provavelmente vai continuar com o menino. Que mentira, cara. Que mentira, cara. Não, cara. É o John, né? É o John, né? Mas já sabem que tá com ele, né? Vamos trazer esse criminoso à justiça. A segurança na fronteira foi elevada depois que uma criança foi acertada tentando cruzar a escravidão em trás de um carro comercial. Que coisa. Ah, gente, foi pego ali, né? Motorismo de Deus também. Agora, vamos tomar um momento para olhar os últimos candidatos. Olha isso, cara. Mentirosa. Tá na cara que a população toda que é a outra, né? Provavelmente membros das brigades. Como você sabe, o show Sonia é muito preocupado com a nossa criança, que continuam a desaparecer. Vamos ver o reporte de hoje. Lembre-se, se você tiver alguma informação, por favor, ligue a Sônia Hotline. Aqui, a gente acabou escolhendo o rápido da outra vez, né? Mas, olha só, aqui a gente vai escolher qual que a gente vai se aventurar agora, né? Nós contamos com o seu suporte. Tem o dinheiro de cada um, a energia, né? Eu acho que energia é algo importante, né? Idade. Vamos nesse aqui, cara. Gostei. Esse aqui. Tá, vamos tentar com esse daqui, então. Nossa, tá longe esse aí. Tá longe da fronteira, né? Olha lá, velho. Vamos nessa, né? E a relação com os outros NPCs continua ali, né? O nosso progresso. E ali, no outro lado, ali na esquerda, embaixo, tem os buffs que a gente foi ganhando. Tudo isso, a gente vai meio que acumulando, né? Pro próximo personagem, né? É. Como é que acabou mesmo a história do menino? Do primeiro? Eu não lembro, cara, se a gente foi pego. Será que a gente foi pego? E por isso que foi pra outra? Super, super. Ah, cara, vamos ver aqui no super, super se tem alguma coisa. Tá, vamos dar uma espiada aqui. A gente tá com seis dinheiros, né? Tem aquele ali vendendo as fitas, a gente não tem muita grana, né? Ele vende a dez, não é? É, a gente não consegue comprar ainda, né? Beleza, vamos ver se aqui... Antes de entrar, vamos tentar explorar um pouco aqui no fundo, né? Dá aquela... Pois é, vai ser que não... Fazer aquela arte de sempre, né? Aquela arte maravilhosa. Sempre que a gente faz isso, aparece ali em cima. Essa escolha teve um impacto. Nossa, vamos pegar, depois vamos saber por onde a gente passou. Dá pra abrir aqui? Tá. Triguei, né? Aqui é o fundo do restaurante, velho. Não tem... Não tem ferramenta, né? Olha aqui a fita, cara. Hit the roll, Jack. Ó, aqui a gente não tem ferramenta pra abrir. Era só pra pegar isso, eu acho, né? Beleza, pegamos a fita aqui. Olha só. Essa moto não é do Mitch, do Stan? Com certeza absoluta! É deles, né? Com certeza dos dois bandidos. Daqui a pouco tu vai ver a gritaria, eles vão ali assaltar. Só a coisa. Eles devem estar aí dentro, né? Certezíssima. Ai, cara, tá... O cara tá... Não, tá olhando feio. Mandando um burgão aqui, né, velho? Todo mundo, né? Desculpa aí atrapalhar vocês. Não, cara, não posso, velho. Não, nenhum. Ai, cara, não posso ajudar, desculpa aí. Olha aí, a gente pode pedir alguma coisa, cara? Só que tu vai gastar todo o dinheiro, né? A gente tem 15% de chance de explorar, cara. Atenta, explora. Ah, não ia dar, cara. A cara tá até pedindo dinheiro pra nós. Tá, eu não vou comer agora porque a gente tá bem de energia, né, velho? Tô de boa, tô de boa, né? Mas ele mandou um burgão aqui, né, velho? De onde surgiu isso aí? É, ele disse que ia nos dar, né? Ah, que bom. Ah... Dica pra pedir carona. Ah, os próprios. Eles tinham primeiro assaltado uma lanchonete, depois... Foi. Outro lugar e assim por diante. Ai, velho. Ai, velho, mostra o cofre. O Cacho tá falando a verdade. Eu não vi cofre, né, cara? A gente viu... Não tinha. Não tinha, né, cara? O Cacho tá falando a verdade. Aquele momento que tu percebe. Talvez não sejam tão eficientes assim. Ai, cara, vai levar até o porquinho dele, né? Ah, hum. Ah, hum. Cara, eles são os piores ladrões do mundo, velho. Eu posso ajudar, velho. Ah, tá. Não precisa gritar, cara. Vamos pegar o porquinho. Tem um contador ali, velho, de segundos. Ah, tá, 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 tá. Põe aí no porquinho, põe. Põe tudo no porquinho, pô. Vai, pô, você é maluco. Ai, a gente tem que ir ali do lado dele. Abre, cara. Não! Não era ali, cara. Põe dinheiro no porquinho, cara. Gente. Cadê, velho? Tá demorando, velho. Não era ali, não é? Ai, quem foi te metendo nisso aí? Ai, cara, não tá botando, galera. Põe aí. Será que eu tenho que dar a volta, cara? Cara. O que eu tenho que fazer, galera? Põe aí. Põe a grana aí. E tu tá no banheiro ainda, cara. Não sai do banheiro, não, velho. Não tem uma porta aí do lado? Aí. Tem, cara. Não abre, velho. Caraca. O cara tá demorando. Vai, cara. Meu Deus, velho. Não dá pra passar aqui, não. Não dá pra passar aqui, não. Come on. Aí. Senhor, seu dinheiro. Meu Deus. Dá o dinheiro, cara. Eles vão embora sem te tragar o dinheiro, cara. É. É isso que tem que fazer. Tem que ir mês em mês, então. É, cara. Isso. Cara, por favor. Meu Deus, a gente tá com pouca sorte, velho. Alimenta o porquinho, cara. Aí. Ai, a gente tem que usar a nossa sorte, velho. Tá. Beleza. Vai aparecer uma mesa rápido. Tem 70 segundos. Vai. Não, cara. Me dá o dinheiro. Me dá o dinheiro. Tem um minuto, cara. Me dá o dinheiro. Tem um contador ali em cima, galera. Não importa, eu preciso do dinheiro, cara. Por favor. Dá logo. Aí, aí. Mas, meu, meu irmão, ele é tão pânico para dar o dinheiro. Vai. Ai, cara. Se ele der o dinheiro, vai todo mundo embora. Aí. Vai aí. Vai rápido. Você não tem que... Agora, hand it over, little buddy. Tá, tá aqui, ó. Oh, oh, oh. Você fez a chuva, filho. Mas agora você está vindo conosco. É, não seria uma boa roubaria sem a hosta. Stan e Mitch rules. Merda. Vai, pula no Stan. Que causa, hein. Ah, mas deu certo. Deu certo, velho. Calma, filho. Vai dar tudo bem, velho. Ah, a gente não ia com esses bandidos, não, cara. Ó, a polícia já está aí, até, ó. Ah, de boa, né. Caraca. Aí, vai-te embora aí, porque, né. A melhor coisa foi a gente pular nele, né. Deu tudo certo. O que tem aqui, ó. Não dá pra abrir, cara. A gente vai ter que pedir carona, cara. Eu acho que não tem pra onde a gente ir, não, viu. É, vamos ter que ir ali pra estrada pra pedir carona. Bora, que te bora. Vamos lá, né. É que vai dar bom aqui. A DPC está bem longe, né. É, ele está longe, mas está com energia, né. Então a gente aguarda mais um pouquinho na estrada. Tá, 1716 quilômetros pra fronteira. Vamos ver o quanto que ele vai conseguir andar aqui com a carona, né. É, olha, ele está super longe. Cara, a gente está com 52% com o Stan e o Micheal aí. São os piores que eu queria ter relação. A gente está muito expandido, né. Ah, Zoe. Só que a gente não conhece ela ainda. Não. Eu estou curioso com a história dela, viu. Aconteceu alguma coisa muito ruim pra ela querer abandonar a família e tal. Foi. Ficar a ver a vida que ela levava e... É, porque ela largou tudo, pelo visto, né. Sim, porque ela está correndo um grande risco, né. Ela leva de uma maneira um pouquinho mais leve, talvez, que os outros. Talvez de uma maneira um pouco mais romântica a visão dela sobre a estrada e tal. É. Mas os riscos estão aí, né. São grandes, né. Cara, ela sozinha aí também, né. Vamos ver, né. A gente acabou pegando essa mesma carona, né, velho. Ah, cara, devemos falar carona. A gente está lutando, Jeff. Que bom vai vir disso? Lutando é razoável quando o sistema é tão rompido. Ah, eles têm opiniões diferentes sobre o que está acontecendo, né. Ah, é o juiz de sedução deles, cara. Até gostam. O seu childhood deve ter sido buraco. Bem, acho que não posso ter essa conversa com você, posso? Então, você é um de nós, não é? Ah, é, deve ter uma fita, né. Ah, olhar por baixo, ó, velho. Ah, vai dar certo, dá certo. Não tinha nada, né. Não deu, né. Tinha uma bebida aqui, velho. Só que eu não sei se eu bebo, agora tem a distatina. Ah, não, tá cheio. Então não vale a pena. Tá tentando atravessar a tamra. Como eu. Eu posso sentir isso em você, literalmente. Vamos falar sobre algo mais, então. Eu acho que eles sabem o que nós estamos realmente novos. Eu acho que eles sabem, né, cara. Que eles não nasceram ontem, né. Eles parecem meio que com isso, para os adultos. Então, eu tenho uma ideia. É... Uh-oh. Vamos jogar esse jogo que eu encontrei e ouvir alguma música. Aqui, pegue o meu Walkman. Espera, você já jogou antes? Eu gostaria de saber a força do meu oponente antes de destruir eles. Cara, eu não sei nem qual é o jogo. Vamos ver, né. Eu sou uma jogadora... Desculpa, eu sou meio que incrível. Eu sou meio que incrível, né, cara. Desculpa aí. A gente não sabe o que é, mas tá valendo. Ah, eu sou boa nisso aí. Eu sou muito boa. Então, agora... É... Esqueci o nome, mas tu tem que... Ó. Tá, tem que saber onde colocar, né. Eu só não lembro as regras. Coloca aí. Não. As regras não. Tipo, eu não lembro que eu tinha toda uma tática, mas vamos lá. Daí agora... Tem que fazer uma fileira, né. Aí tu coloca em cima do dela... Não, espera. Não, espera. Calma. Coloca... Ah... A Gabi é muito bom. Tenta direto pra cima, pra ver se dá. Vai lá em cima do teu. Tenta. Aí ela vai botar em cima do nosso, né. Provavelmente. Tá. Aí... A gente estraga o dela. Não coloca no segundo de forma nenhuma, porque ela vai fazer... Se bem, ela tem que fazer quatro, né. Mas enfim... Ah, saquei. Põe em cima dela, tá bom. Pode ser. Melar o dela já, né. Hum, tá. Ela tranca aquele lado de lá, maior. É. Esse aqui, né. Isso. Tá, beleza. Eu não lembro se ela tem que fazer três ou quatro. Coloca em cima do dela. Aqui, né. É quatro. Aham. Agora, tu precisaria... Calma. Aqui, pra cá, pra cá, né. Esse aqui, esse aqui. É. Só que ela vai botar em cima do que a gente acabou de botar. Tá, e agora a gente precisa fazer o quarto ali pra cima, né. Uh, cara, tá muito quase, hein. Tá, mas olha só. Espera. Tá, coloca ali. Ali... Não, não. Volta à esquerda aí. Coloca aí. Quando ela vai colocar um, a gente precisa... Tomara que ela coloque ali. Tá. Hum, olha aí, ó. Espera. Coloca em cima do dela. Pra já travar. Ah, cara, mas ela pode travar o outro aqui. Olha só, se a gente botar aqui, a gente também abre duas frentes, né. É, daí a gente com certeza vai fazer a pontuação. Ah, não. Na horizontal a gente pode fazer três, né, cara. Hum, ela já travou, né. Tá. Beleza, tem problema. Enche esse daqui também. Enche aí, esse aí. Esse aqui, né, cara. Sim, que aí a gente já tem três, pelo menos ali. Tá, agora a gente vai ter que travar. Agora vai ter que botar ali. Beleza. Vem. Ah, aqui, rápido. Ah, aqui, aqui. Aí. Meu Deus. Ela tá fazendo três, velho. Meu Deus, cara, ela é muito boa nesse negócio. Não, onde que tem três? Não, não tem nenhum crescendo em três, não. Não, cara, tem, ó. Diagonal também conta, não conta? Conta na diagonal, mas ela não tem diagonal. Vê, ela tem uma aqui. Ela tem que fazer quatro? Ela pode botar aqui, de jeito nenhum, ok? Não, porque ela vai fazer quatro nessa diagonal assim, velho. Ah, é, não. Meu Deus, tá difícil. Agora é que eu ouvi a gente que tu falou. Pera. Não, aí não coloca, porque não te ajuda em nada. Tá. Tu tem que travar o seguinte. Tá pra esse lado aqui, velho. Ó, ó, calma. A gente tem a chance de quatro naquele canto. Coloca no último, esquerda. No último. É isso. Que aí se... Ai, cara, vou ter que botar... Não dá aqui, velho. Espera. Espera. Em cima do dela, não. Em cima do dela, rápido. Qual dela? Vai pra direita. Aí. Porque calma, porque ela não faz os quatro. É, velho, é verdade. Caraca, ela é boa nisso aqui, velho. Agora calma, coloca a direita. Aqui, né. Aí, pra gente tentar fazer. Aí, ganhamos. Não, cara, ela ganhou, velho. Ah, eu não tinha visto, lixo. Meu Deus, cara. Eu tava muito sedenta e achei que a gente ia ganhar. Não quero, velho, revanche, não. Ah, velho, eu gostei, cara. Gostei, gostei. Eu amo esse jogo. Esqueci o nome dele, mas é muito legal. Se alguém lembrar o nome desse game, comenta aí, cara. Eu amo esse jogo. Olha, cara. Survive. O Jared está por perto. O Jared é o motorista do táxi, né. O taxista. Ah, eu lembrava disso. Ela deu uma fita pra gente lembrar dela, cara. Então, né. Por que você quer atravessar o quando saiu de... Ah, por que? Para começar uma nova vida. Não. Para ter uma vida. Meu pai acha que eu sou sorteio de ter uma casa grande e ir para uma escola de preparação. Mas eu não. Acredite-me. Eu acho que as coisas estão complicadas com o pai. É, ela tem realmente problemas com os pais, né. Eu vou te contar algo, ok? Talvez eu não, mas... Eu sinto que eu posso confiar em você. Na menina, ela. Meu pai é o ministro do petróleo. Hummm... Hummm... O ministro do petróleo não é aquele do protesto lá que a gente gravou com a Sônia, né. Era o ministro que estava falando, né, cara. A favor do T-Rex. Tu quer? Não acredito. O segredo está seguro. O segredo está seguro com a gente, né. Ah, foi. Eu não acredito. Caraca... Como que eu te via antes, né, cara? Porque o outro é ruim, né. Como essa exquisita pessoa que você está feliz de compartilhar o oxigênio com? Hummm... É... Posso definitivamente tentar, né. Ei, crianças. Uh-oh. Boa sorte. Posso perguntar algo? Hummm... É, acho que sim. Você diria que você é político? Hum... Não, não realmente. É, melhor não desenvolver o papo com ele, né, cara. Eu não sei o quão arriscado que é, porque... Nitidamente a Zoe e a gente, nós temos as nossas convicções, né. Exato. E quando ele começar com esse papo de politizada, é porque os adolescentes estão fugindo pela fronteira pra não ficar na situação política atual do lugar. Então, é melhor não... Vai que ele quer nos entregar ou algo assim, né, cara. Eu também não. Mas você está saindo porque a Petria tem problemas. E por favor, não dengue a sua guerra. Ah, cara... É, isso é um eufemismo. É que Petria tem problemas, tá? Um caos, né. For real, Jeff. Haha! Anyway, because you're leaving, you two are political, at least according to me. Hum... Ah, the shame. Tá, cara. Legal, então, né. So, since you are... Jeff! Almost done. What are you gonna do to change this place? Ah... Pois é, se a gente está fugindo, né, cara? É, mas a gente não sabe que a gente está... É, velho. O certo é dizer, votar pra um novo líder, né? As duas coisas, né? As duas coisas são complementares, né? Mas na prática, o que vai mudar alguma coisa é o voto, né? Nesse momento, né? Porque o cara... Eu não sei, cara. Apesar de que, pelo que a própria repórter falou, o T-Rack, é que ele está meio que manipulando as votações. Ah, então... Vamos ver, né, cara? As duas coisas, mas vamos lá, cara. Vamos botar votar. Tá, velho. Nós vamos mudar as coisas, velho. Ah, a polícia... A polícia deve estar desconfiando da gente aqui, né? Muita gente no mesmo veículo, né? Podia ser aquela policial boazinha, né? É. Não é, não. Ai, cara... É, tá. Nesse caso, eu acho que sim, né? Pessoal, licença e registração. Feliz de ajudar, mas que possamos, senhor. Senhor, ele é nada só um zumbi de controle de rua. É... Eu tô bem, pô. Ai, a gente não tem documentos, cara. Me dizem muito isso, sei lá. Meu Deus, cara. Ai, não sei se é uma boa ideia, hein, cara? Ah, mas ele é corrupto, né? A gente viu na demo que ele era meio... Ah, ele tinha uns problemas assim, né, cara? Só a gente tem 6 dólares. É, é. Tudo errado nesse país, né, cara? É, eles tão tentando ajudar, velho. Não, cara, eles tão tentando nos ajudar, pô. Fica quieta, Zoe. Ah, essa aí já era. Ah, velho, a Zoe se ferrou, cara. É que, nitidamente, ela não tá fugindo por necessidade. Ela tá fugindo por idealismo, né? É. Então... Não faria sentido ela aceitar isso, mas... Ah, cara, o certo era ali a gente ir embora e era isso, né? Bah, deixa o ministro descobrir que essa daí tá aí. Aí, aí, vamos ajudar a Zoe, cara. Vamos. Ah, é mais forte que a gente, velho. Fui pego também. Foi por uma boa causa. Ah, mas a gente ficou, tipo, na estrada daí. Foi. Ih, cadê? Ela foi levada, velho. Não deu certo, a gente... Ah, a gente tentou. Mas a gente perdeu a carona agora. É, mas consegue ser outra. Ai, cara, deu tudo meio que errado aqui nessa play, né, velho. Olha, deu bem errado. Mas a gente seguiu, ó. A gente entrou a Zoe pelo caminho. Ah, mas ó, já foi a 867 quilômetros. Então, é esperto. Tá. A nossa relação com a Zoe passou de 50%, que é bom, né? E, por exemplo, ali não consta os policiais... Esse policial ali, por exemplo, ele não consta aqui. Então, ele não é relevante pra história. Ele só pegou ela. É, foi um NPC que complicou o nosso caminho, né? Meio que isso, né? Sobre uma garota, esse capítulo novo, velho. É, velho, a gente ficou no meio da estrada aqui. É. Agora, sem nada, velho. Agora complicou a nossa história aqui, né, velho. Agora não sei pra onde que a gente vai. A gente vai ter que meio que caminhar, né? Na direção de, sei lá, pra cá. Eu acho. Que é pra onde vai o... Daqui a pouco vai ter que ter algum lugar ou alguma... Uma parada de carona, alguma coisa. Os panfletos aqui. E olha aqui, que boa, né? Muito bom, né, cara? Mama Bear. Que que é isso? É um acidente, agora que eu vi, velho. God damn cop. Onde é que ele tá, cara? Onde é que ele tá rolando? Ali, ó. É o John, cara. Tá tudo bem? Preciso de ajuda. O que que houve? O que que houve? Ah, lembra? Ele bebeu e foi dirigir, né, cara? E daí, aquela policial? Ah, por causa do rádio lá. É. De comunicação que ele tá no... Calma, filho. Ele tá caminhando meio esquisito, né? Tá, ele tá bêbado, cara. Não even Papa Bear can move this rock. Wait. Nope. Impossible. Para quando ele começou com o Papa Bear, deu barma, você já ouvi antes? Aí eu me lembrei o... Deus, ó, o John. Ai, cara, vamos lá. Vamos ajudar ele. E o que que ele fez com ele tá sem os dedos também? Não, cara, a Gabi vem. Não, a sério. Não, cara, que cê deu a Gabi viajando, cara. E aí, cara, que cê deu a Gabi viajando, cara. E aí, cara, que cê deu a Gabi viajando, cara. Será que a policial é a mãe do japonêsinho que é a Mama Bear que encontra com esse aí? Olha isso, cara. Ele saiu correndo, cara. Ih, para esse maluco. Volta aqui, pô. Ele ficou bom de repente, né, velho? Ah, pá. Tinha que ter uma corda aí pra laçar ele. Fazer o Papa Bear cair de boca no chão. Caramba, ele vai fumitar tudo isso aqui, velho. Já tá até vendo, velho. Espera, pô. Olha lá. Ah, a gente vai chegar antes, cara. Não pode me vencer, cara. Ah, cara, só um pouquinho, né? Cara, ele tá viajando demais, né, cara? Vamos lá, né? Vamos jogar, então. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Espera. A gente tem como... Ah, ali, ó, o chute ali em cima. Direita e esquerda. Bem pra esquerda. Caraca, que galaço, velho. Ó, viu como ele não tem os dedos? Aconteceu algum acidente com ele. Meu Deus, velho. Ele disse os dedos que estariam ali, sério, numa mão e não tem. Eu sei, cara. Ele teve algum acidente. Hum, mas a gente errou, velho. Tá. Acho que vai dar bom. Muito pra esquerda? Ai, cara. Agora provocou, velho. Ah, te tirou pra pé de gelatina. Vai bem no meio, então. Ah, no meio ele vai pegar, velho. Aqui, aqui vai dar bom, vai dar bom. Toma, lixo. Ah, sim. Eu tenho double vision. E eu fui para o errado bola. Tem um acidente. Eu quero ver o seu melhor, velho. Aí, aí. Meu Deus, cara. Ah, é. Oh, é. A ponte, velho. Hum. 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 Olha, ele te ganhou quatro duoletas aí. Vamos lá, vamos sentar por aqui. Foi massa, cara. Gostei desse joguinho. Que viagem. Desse joguinho. É. Como manter as energias na estrada, né? É. Ele tá com o rádio da resistência, então acho que dá pra ser bem sincero com ele. É, cara. Quero ajudar outros jovens a atravessarem, né? Se sentir melhor agora, John. Se quiser falar, pode escutar, né? Se quiser falar, pode escutar, né? Será que ele é o pai do menino? Pode ser, né, cara? Calma, vamos juntar as informações. Tem o taxista, que teve uma filha, que teve um filho. É. Não, a gente chuta, né? Que ela teve um filho e ela morreu no desmoronamento. É, que pode ser a Connie, né? Que pode ser a Connie. E o cara, o taxista revoltado, que a resistência mandou a filha dele pra lá e ela morreu. E esse aí perdeu o grande amor da vida dele. Então, né? Daqui a pouco. E aí, o japonesinho inteligente é que ele pode ser o filho dele e da Connie, o neto do taxista. Pode. E a mãe adotiva do menino ser a policial, aquela. Que pode ser a Mama Bear, que é a policial. Que é, é, véi. Sei lá. Que é a Connie, né? Você tem uma foto? É. O senhor ursão é o caminhão, né, cara? Ah, cara, sinto muito que ela se foi, né? Hum, eu aprecio isso. É, parece que a Mamãe Urso também é especial, né? Ele gosta dela. Ah, ela também é funny. É, funny. É, por que não pode ficar com ela mesmo, né? Ah, quem sabe, né, cara? Quem sabe, né? Vamos lá, posso fazer uma pergunta? Você ama a Mamãe Urso? Eu faço. Eu realmente acho que eu faço. Você merece tanto? Ah, cara, a gente não vai terminar a escola antes que a gente tá tentando fugir, só se for em outro lugar, né, velho? Ah, cara, vamos lá, né? Aham. Aham. a vista então. Eu gosto do John, cara. Ele é bonzinho, tu vê que a vida dá uma surrada nele, mas ele provavelmente não conseguiu seguir muito a vida depois que perdeu a Connie, mas... Pelo menos ele continua na resistência, né? É, meus personagens favoritos até agora. A Fanny, o John e a Zoe, né? Eu gostei do Alex também, né, cara? Mas o Alex é mais pela zoeira aqui, né? É. Eu acho que a gente vai ter que... Tem do Mitch e o Stan. É, cara, o Mitch e o Stan. O Jared, eu achei enigmático o personagem, que é o taxista, né? É, eu acho que a gente vai ter que pegar carona porque ele não vai dar carona pra gente não, viu? Ele vai ficar apreciando a vista ali, né? Tá, beleza. Vamos lá, vamos pedir carona e vamos nessa, né? Cara, gostei. A gente teve algumas boas aventuras aí nesse episódio, né, cara? Muita coisa que aconteceu, pá. Quem será que vai nos encontrar? Ai, ninguém, velho. Eita, vai ter que ir caminhando mesmo. Nem ferrando, cara, que a gente vai ter que ir caminhando, velho. Tá. Cara, o país tá bem dividido, né? E não é uma ditadura total porque tem algum sistema de eleição. Não sei se é fraudulento ao ponto de ser... Aparentemente sim, né? Pode ser tudo falso, mas tem um monte de altidor da candidata da oposição aqui, né? A Flores. E eu não sei até que ponto, por exemplo, a jornalista só tem a opção de ser do lado do T-Rex pra conseguir ser jornalista ou não. É, também a gente não sabe. Mas ela parece uma caçada de lindos que curte o posto ali, né, de... Apoiada pelo governo e apoiadora do governo ao mesmo tempo, né? Ó, a gente deu uma boa avançada, ó. Com ela, a gente já encontrou a Zoe e o John, né? Isso. E o John a gente subiu pra 34 agora, né? É, e tem bastante história com ele ainda, então. Tem bastante coisa. Às oito na metade e o Stan e o Mitch. É, com a Fanny e o Jared são os que a gente menos teve contato até agora na estrada, né? A gente tem um pouquinho de energia pra vir pra cá, ó. Tá rolando tipo um festival, alguma coisa assim, véi? Algo do tipo. Um show, véi. Tá, beleza. Eu acho que até é um bom ponto da gente parar aqui nossa terceira parte aqui, véi. Mas tô gostando da história, cara. Tô gostando bastante aí. Comentem aí o que vocês estão achando do game, cara. Eu tenho já meus personagens favoritos. E já tô curioso pra ver qual vai ser o próximo passo aqui da nossa personagem, né, véi? Fiquem ligados aí pra parte quatro, então. Tamo junto, galera. Valeu demais. Deixem o like aí pra dar uma força aqui pro vídeo também. Vem comentem aí o que vocês estão achando. O que vocês acham que vai acontecer no game. E até a próxima!